oficializando, segundo o Globo Esporte, o De La Cruz e praticamente encaminhado aí com o Léo Ortiz. Contratação de luxo, né, Bigode? Flamengo aí investindo pesado e uma negociação muito difícil com o River Plate, né? Que só aceitava o valor à vista e o Flamengo fez esse esforço para poder realizar aí o pagamento dessa multa recisória de 16 milhões de dólares pelo De La Cruz. Esse aí é inquestionável, né, Bigode? Flamengo indo no mercado com um nome que hoje é de suma importância para as pretensões de 2024, né, Bigode? Mas eu queria saber o que você achou dessa negociação aí e essa suposta confirmação. Ainda falta o Flamengo, obviamente, colocar o anúncio oficial, mas já tem praticamente uma confirmação feita aí pelo De La Cruz. Acho que o Flamengo pagou bem, fez certo. Fala um pouquinho para a gente aí das duas negociações que estão praticamente sacramentadas. Cara, o De La Cruz era de suma importância para o Flamengo. Acho que o De La Cruz hoje, se a gente pegar as seleções sul-americanas que também envolvem jogadores da Europa, o De La Cruz hoje é top 3. Concorda? Se hoje acabasse a sul-americana, o De La Cruz não seria eleito craque? Ou se perdesse, ia perder alguém para alguém da Argentina ali? Não era? Pode ser, pode ser. Olhando o seu, esse cenário sul-americano, para mim, ele é o melhor. Quando pegam o Luiz Dias, da Colômbia, aí lá também tem a Argentina. Estou falando de performance, tá? Não estou falando de Neymar, não sei o quê. Estou falando de performance. Se você pegar o começo das eliminatórias e botar isso como um fim de um campeonato, o De La Cruz seria eleito. Senão, o craque ia ficar ali em segundo, terceiro lugar. É um puta jogador. Eu só não acho ele melhor do que o Arrascaeta, tá? Em termos de talento, o Arrascaeta é melhor. Continua sendo o melhor. Eu acho que o Arrascaeta... Em termos de talento... É porque assim, ah, não vai jogar na Europa. De novo a gente vai voltar a esse negócio. Mas em termos de talento, eu acho que o Arrascaeta, na América do Sul, ele continua sendo o melhor. Mas aí tem os problemas físicos, né? Que diminuem isso. O De La Cruz é de suma importância, cara. A galera falando assim, o De La Cruz vai pegar a vaga que era do Luiz Araújo. O De La Cruz, para ele render, ou você vai botar ele de segundo volante, e vai ter um futebol mais ofensivo, onde vai dar essa liberdade para ele criar mais à frente, ou você vai botar o De La Cruz centralizado. Estou falando nesse esquema 4-3-3. Se botar ele no lado de campo, você vai perder o potencial dele. Ele corre? Corre. Mas o estilo de jogo dele não é para ser velocista. O estilo de jogo dele é para dominar o meio de campo. Entendeu? Então tem que ver. Qual é a ideia do Tite para escalar De La Cruz e Arrascaeta juntos? A gente tem que ver isso. E o Léo Ortiz, para mim, eu fiquei encantado com o futebol do Léo Ortiz. Jogador, zagueiro, bom tecnicamente, lançamento e tal. Por isso que eu falo, ele ao lado do Léo Pereira, e o Léo Pereira largando a cachaça, irmão, praticamente vão ser dois volantes criadores. O Flamengo abafando o adversário com bola no pé com o Léo Ortiz e o Léo Pereira, o Flamengo vai ter dois criadores ao lado do Pugá ali, cara. E o Flamengo tem muito a crescer. Eu digo, o Léo Ortiz vem para ser titular do Flamengo. Agora, sabe qual é a dúvida? Nunca vestiu uma camisa forte. Quando vestiu do Internacional, não rendeu. Também era mais novo, mas não rendeu. Foi titulado aonde? Foi titulado o Esporte e foi titulado o Bragantino. Então, assim, a gente tem que saber a mesma coisa, vale para o Capixaba, vale para qualquer outro. Eu não sou contra trazer jogador de time menor, não. Só que, assim, tem que saber qual é o impacto na hora de ele vestir a camisa. O Léo Pereira se borrou. A verdade é essa. O Léo Pereira, quando ele vestiu a camisa do Flamengo, ele se borrou. Ele ficou um ano, um ano e pouco na merda, porque ele se borrou. Falou, não, ah, rubro negro, é igual Atlético Paranaense. Botou, irmão. Não conseguiu. Fiquei lá para Jacaré Paguá, encher a cara de cachaça para ficar bom. O Gustavo Henrique, porra, um dos craques do campeonato brasileiro de 2019. Botou a camisa do Flamengo, se borrou. Teve um processo para ele tentar voltar. E até voltou, eu gostava do Gustavo Henrique. Entendeu? Então, a gente tem que saber qual é a personalidade do Léo Ortiz. Amadureceu o suficiente para entender que agora vai ser uma camisa mais pesada? Uma camisa onde você, tudo que você faz vai ser olhado e vai ser potencializado? Tem que ver. A minha única dúvida, futebol ele tem. Agora tem que saber se ele vai conseguir erguer essa camisa, né? Um ano sagrado. Sobre o Léo Ortiz, até em cima disso que você está falando, Bigode, eu teria essa dúvida baseada sabe em quê? Se fosse apenas uma temporada, assim, que ele tenha jogado bem. Levar em consideração que essa temporada de 2023, ele passou boa parte dela lesionado, tá, Bigode? Mas não é a primeira boa temporada do Léo Ortiz. Ele já fez uma temporada de 2022 boa. Ele fez uma temporada de 2021 também muito boa, tá? Vale lembrar que em 2021, se não me falha a memória, o Bragantino foi finalista da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense que naquela ocasião acabou perdendo por 1 a 0. Mas assim, galera, a gente tem que ponderar que não é a primeira boa temporada do Léo Ortiz. É um cara que já está há muito tempo no Bragantino. Obviamente, tem ali a sua questão que o Bigode levantou que a gente precisa considerar. Vai ser a primeira grande oportunidade da vida do Léo Ortiz. Mas, Bigode, eu vou falar um negócio para você, cara. Eu acho que a partir do momento que um zagueiro consegue performar por tantos anos bem em uma equipe que inicialmente vinha se reestruturando. O Bragantino, por si só, no início não era aquele grande time. Teve ali os seus bons jogadores que despontaram. O Arthur foi um deles, o Claudinho foi outro e o Léo Ortiz era o outro grande jogador desse elenco. Muito se falava também do goleiro Clayton, é mais que no final das contas eu acho esse um goleiro comum. O Léo Ortiz não. Ele sempre foi um zagueiro que era ele e mais um do lado dele. Foi um pedaço ali do tempo. Ele jogou até do lado do Natan que saiu do Flamengo, teve ele com Realpe, teve ele com Fabrício Bruno, então sempre teve o Léo Ortiz como uma base dessa equipe e um outro zagueiro do lado dele. Então, assim, eu fico satisfeito com o Flamengo indo atrás de um jogador que durante muito tempo do futebol brasileiro, mesmo atuando numa equipe que não está com o holofote, ele foi um jogador que conseguiu ter ali a sua parcela de ser útil. Ele foi muito mais do que isso. Ele foi uma referência no nível de zaga, se assim posso dizer, Bigode. Ele, para mim, disputava ali para participar da seleção do campeonato, vamos falar dessa forma. Então, assim, eu acho legal uma contratação que agrega demais e eu acho que ele vem para ser titular e aí sim a gente vai ver qual é a do Léo Ortiz. Porque se ele chega no Flamengo e consegue repetir as boas atuações que teve com a camisa do Bragantino, eu diria que até ele poderia entrar no radar aí de uma seleção ou até mesmo para uma Europa. Eu não sei quantos anos o Léo Ortiz tem hoje, mas com 27 anos o cara ainda está com uma idade que talvez não na primeira prateleira, mas por ser o Flamengo, uma segunda prateleira de Europa, ele pode começar a ter ali o seu nome vinculado também depois de vestir a camisa do Flamengo. Sobre o De La Cruz, cara, assim, eu fico super tranquilo, Bigode. Inicialmente, eu tinha até um receio por conta das lesões. Muita gente no chat está falando até sobre isso, Bigode. Ah, o De La Suis, o pessoal fica falando. Ele vai passar por uma análise médica, obviamente, vai fazer toda uma avaliação para saber se ele tem realmente condições para entender o nível do problema que ele já teve. Mas a gente precisa falar que depois que o nome dele foi vinculado ao Flamengo no meio da temporada de 2023, de lá para cá o De La Cruz, ele foi, assim, um jogador que numa crescente absurda, participação em gols, gols, o cara começou, assim, a voar. Foi incrível. Até ficava vendo todo o jogo que tinha no River Plate, alguém colocava lá um vídeo de um gol dele, um passe absurdo que ele deu. Então, assim, é inacreditável o futebol que ele começou a mostrar depois de ter o seu nome vinculado ao Flamengo. semelhante, um campeão, um show na rua comentada para inflamar a nação, eu sou Flamengo. Cantinho que quer rimar, maior torcida do mundo, geral vai ter de adorar, que eu sou Flamengo. Tchau! Tchau!